Resistência à insulina e a síndrome do ovário policístico. Olá, você sabe qual a ligação entre a resistência à insulina e a síndrome do ovário policístico? Eu vou te explicar. A síndrome do ovário policístico é uma patologia endócrina. Para ser identificado como SOP, precisa ter dois dos três critérios. Hiperandrogenismo, anovulação crônica e ovário policístico. As principais anormalidades metabólicas ocasionadas pela SOP são Resistência à insulina, hiperinsulinemia, hipertensão arterial, dislipidemia, estado pró-trombótico e pró-inflamatório e também obesidade. A resistência insulínica é caracterizada pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à ação da insulina, gerando implicações metabólicas. Nas mulheres com SOP, provoca-se deterioração das funções das células beta do pâncreas, levando então à intolerância à glicose, e isso gerando hiperinsulinemia. A insulina é um hormônio responsável por facilitar a entrada da glicose na célula, e em algumas doenças como a SOP, existe um defeito na sua ação, o que leva ao acúmulo da glicose no sangue, que por consequência também gera o aumento da insulina, já que a mesma é responsável por inserir as moléculas de glicose nos tecidos. O excesso de insulina leva, então, ao aumento do hormônio LH, que é o responsável por regular as funções do ovário, porém, justamente devido a esse excesso, levará ao aumento da síntese dos andrógenos intraovarianos, que resultam a atreza folicular, aumentando também o tamanho dos ovários e o aspecto policístico, com a presença do cisto. Devido a esse excesso, há uma chance aumentada de desenvolver diabetes e outras complicações futuras. Por isso, exames para investigar são de suma importância. Os exames de sangue são os principais aliados do diagnóstico da resistência insulínica. Eles são glicose de jejum, insulina de jejum, roma e os principais indicadores de colesterol. Além dessas alterações internas, devido às alterações hormonais, o aspecto físico também sofre alterações como acne, excesso de pelos, manchas aveludadas e endobras do corpo. As menstruações começam a ser mais espaçadas e o aumento de peso também é mais aparente. O aumento de peso ocorre devido à resistência insulínica. Há um aumento de glicose no sangue e esse açúcar futuramente é convertido em gordura. Mas essa alteração metabólica não é uma condição crônica. Conforme você adequa a sua dieta e a sua rotina de exercícios, essa alteração vai melhorando. É importante saber que além de melhorar as suas condições clínicas com uma alimentação juntamente a uma atividade física, você também melhora as condições metabólicas. Muitas mulheres que têm síndrome do ovário policístico, além de terem resistência à insulina, são obesas. 60 a 70% das portadoras de SOP apresentam ou sobrepeso ou obesidade. O controle do ganho poderal através das medidas comportamentais, medicamentos, cirurgia bariátrica e em casos quando necessários, representa possivelmente o principal parâmetro modificável na abordagem da fertilidade. Uma vida sedentária com maus hábitos alimentares são contribuintes para agravarem as complicações associadas à patologia. Juntamente com o profissional, a mulher portadora de síndrome do ovário policístico deve procurar realizar atividades físicas diárias com o objetivo de perda de peso significativa e, por consequência, a diminuição de riscos cardiovasculares, tratamento da resistência à insulina, que, por sua vez, resultará em uma melhora da regularidade menstrual. Muitas mulheres acreditam que, com a retirada do ovário, a SOP está solucionada, mas, como eu falei para vocês, a SOP é uma doença endócrina ou hormonal, não é uma síndrome ovariana. Mesmo que se faça a retirada do ovário, isso não garante que você não terá mais problemas com a síndrome. Importante ressaltar que existem fenótipos diferentes e é por causa deles que não temos as mesmas características, ou seja, cada portadora de síndrome do ovário policístico é uma e ela deve ser tratada de forma individualizada, avaliando as características do fenótipo de cada mulher. Gostou desse vídeo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Cantinho da Nutri. Lá tem vídeo novo toda semana sobre a saúde da mulher. Tchau, tchau.